Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde vamos falar mais um pouquinho sobre Antan, esse game promissor que vai estar sendo lançado no próximo mês, dia 22 de fevereiro, e a sua primeira demo, entre muitas aspas, foi disponibilizada para os jogadores que fizeram a compra antecipadamente, assim como eu. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Forja, mas antes, já deixa o seu like aqui para dar aquela baita força no vídeo, vocês sabem que o Liu precisa, o Liu é pequeno e é pidão também. Então, se vocês puderem, já deixa aqui o seu like, meu, dá essa força. Se está chegando agora, não conhece o canal, é novo aqui, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada nos vídeos e se você gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui também. Bom, pessoal, como já havia sido divulgado pela própria EA e BioWare, Antan é um jogo multiplayer focado em shooter e tal, para a galera jogar no co-op. E, obviamente, é um RPGzinho também, e você pode estar customizando suas peças durante o game, você vai ter várias recompensas, melhorias, tanto em armas quanto cosméticos, né? Mas, enfim, na Forja, galera, um local específico no game, onde nós temos aí a opção, né? A possibilidade de melhorar o nosso Javelin. Javelin ou lança, né? Como ficou aqui, vocês que escolhem. O personagem que nós começamos, o traje que nós começamos, né? É o nosso querido Ranger, patrulheiro. E, na minha opinião, uma das mais bonitas, cara. Eu acho que só perde em beleza para o Interceptor. Mas, quando tiver o game, eu vou trazer todas elas aqui para vocês, tá? Na demo, como está tudo bugado, eu não sei se eu vou conseguir ter paciência para jogar até conseguir uma outra Javelin. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, galera, nós estamos na Forja, né? E, como vocês podem ver, o nosso personagem aí, ó, bonitão. Cara, o gráfico do jogo, eu já falei isso no vídeo anterior e vou repetir, está absurdo! Está muito bom, cara! O gráfico, realmente, eles entregaram. Na minha opinião, não teve downgrade. Eles entregaram. O que eles mostraram está muito bonito e vale a pena dar uma espiada aí. Principalmente, dia 1º de fevereiro, onde vamos ter uma beta aberta para todo mundo testar. Eu estou até com medo, mas vamos lá. Ó, bom, aqui nós temos opções de customização para equipamento e também para o visual, tá? Conforme nós vamos passando aí, ó, eu estou jogando no PS4, tá? Então, conforme eu estou passando o analógico aqui nos pontos que vocês estão vendo aí, ó, ele vai mostrando os equipamentos que eu posso mudar, tá ok? Então, esse aqui é o nosso Ranger padrão. Vamos lá, ó. Se eu quiser aqui, ó, componentes. Vamos lá, X. Ó, ele vai mostrando os componentes que eu já consegui em campanhas que eu tentei jogar. O que eles podem fazer na minha armadura, ela aumenta muito a armadura da lança, né? Fica mais potente e tal, saúde, legal. Esse equipamento, inscrição corpo a corpo, um componente inscrito que aumenta o dano de armas corpo a corpo, que nós mostramos já no vídeo anterior como funciona, em 5%. Eu vou escolher esse cara aqui que aumenta a minha saúde. Beleza, equipado. Eu tenho aqui em cima, vocês estão vendo, ó, o lance de fabricar. Eu acho que não está disponível para mim, ó. Eu estou apertando o R1, ele não está indo para lá, mas tudo bem. Aqui são necessários outros níveis, né, para melhorar a minha armadura. Padrão de RPG, ok. Granada. Vamos dar uma olhada. Ó, essa é a granada que eu estou utilizando agora. Opa, consigo fabricar. Ó, eu posso fabricar itens, pressionando, pá, 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 ok. Ó, eu estou apertando. Ainda falta peças, ó. Falta peças para poder montar. Mas assim que eu fabricar essa granada de fragmentação, eu vou poder estar colocando também no meu personagem. Ó, essa aqui já é uma melhoria. Vamos pôr. Vamos ver outra coisa aqui. Armas. Legal. Ó, tem duas armas no game, tá, pessoal? Você, como Ranger, não sei se todas as lanças são assim. Mas como Ranger, você tem como equipar duas armas. Então você vai, você pressiona o quadrado, né, no meu caso, no PS4, no controle, mantém ele pressionado. E no canto direito inferior, ele vai mostrando a troca de arma. Então, ó. Aqui eu posso escolher uma nova arma. Vocês estão vendo ali, ó. Olha só. Vou catar esse carinha aqui, ó. Fulcro. Beleza. Então, agora, a minha Javelin tem duas armas. Olha lá. Apareceu ali do lado. Lançador de assalto. Galera, isso aqui é míssil, tá ligado? É... Você aperta, se eu não me engano, R1 durante a gameplay. E ele lança um míssil, olha lá, homem de ferro mesmo. Em cima dos inimigos. Vamos colocar, beleza. Aqui em componente, beleza. Aí, galera. Bem a parte que eu acho mais da hora, velho. Que é o visual. O visuca, mano. Ó, você põe aqui do lado. Novas opções aparecem, tá? Então, eu tenho trocar o visual das pernas. A pintura. Animações. Desgaste. Cara, esse lance de desgaste é muito louco. Porque você consegue deixar a sua armadura, né? Muito destruída, cara. É legal. Viníce. São algumas peças específicas aqui. A gente vai ver. Capacete. Tronco. E braços. Então, beleza. Ó, vamos começar aqui. Pelo... Pelas cores. Pintura não. Vamos deixar a pintura por última, tá? Animações. Animações. Vocês estão ligados. Quem joga, né? Game aí online. Tá ligado. Pra você poder interagir, muitas vezes, com seus amigos. Você tem os lances aí de animações, né? Aplausos. Cumprimentos. Bater palma. Ó, tem até sinalizador aqui, mano. Eu posso colocar qual eu quiser. Nesse momento, eu não... Pra mim, não importa isso. Mas, pra quem curte, tá lá. Pernas. Ó, pra mim, eu tenho disponível aqui dois... Esse aqui é o padrão que eu tô utilizando. E aí, eu tenho esse modelo aqui mais robusto. Olha só como é que fica. Tá vendo? Ó, esse é o padrão. Esse é o modelo robusto. E sem contar que, conforme o gameplay, vai desbloqueando trocentos modelos, né? Então, vamos colocar esse aqui. Perna de relíquia. Beleza. Tá lá. Braços. Ok. Ó, tá vendo ali em cima o ombro do personagem? Olha lá. Esse é o padrão. Eu posso deixar mais robusto também. Bora colocar. Lembrando que, conforme você for jogando, você vai ganhando novas peças pra desbloquear. Novas opções. Deixa eu ver. Vinis. Olha ali. Na mão. Ah, nem é isso, ó. Tá vendo aqui? Olha lá. Olha a pintura. Tão vendo? Aqui eu não tenho nenhum. E aqui eu já tenho uns detalhezinhos. Olha só. Vamos colocar. Ó, tem outros... Olha isso, cara. Ó, eu posso desbloquear vários pré-definidos. Olha aí. Olha esse aqui, cara. Tem uns que é bem zoado, mas tem alguns legais. Você pode desbloquear. No meu caso, eu vou só colocar esses pequenos stickers no personagem. Beleza. Vinis, ok. Tronco. Bom. Aqui eu só tenho dois por enquanto. Olha só. Esse é o padrão do jogo. Esse é o que eu já tenho pra poder usar nesse primeiro momento. Vou colocar. Braços eu já troquei, ok. Capacete. Capacete, olha só, galera. Com certeza teremos... Meu, uma infinidade, né? Mas aqui, nesse primeiro momento, eu só tenho dois. Então, eu vou desbloquear esse capacete especial. Que eu tenho dinheirinho ali pra isso. Tá vendo moedas ali? 35. O capacete da relíquia é 25. Então, bora lá desbloquear esse negócio aí. Beleza. Aparentemente, é só cosmético. Beleza, galera? Essa parte de visual é tudo cosmético. Beleza. Agora eu já posso equipar. Pronto, equipado. Aí, vamos pra pintura. Cara, a pintura é demais. Vamos lá. Aqui, galera. Nós temos várias partes, né? Pra poder fazer a pintura. Então, ó. Pintura pesada primária. Ele vai mostrar pra gente, ó. São essas partes que brilhou. Tá vendo? De novo, ó. Mais uma vez. Ó, viram? É isso aqui. Então, vamos lá. Atualmente, eu tô usando isso. E eu posso ir mudando. Olha só. Um pouquinho mais escuro. Claro. São detalhes que longe, assim, galera, talvez, ah, fique um pouco imperceptível, né? Mas na hora que você chega perto, você nota. Olha esse aqui que diferente. Ó. Vamos dar uma olhada. Alguns quase. Se eu olhando assim, parece que não muda nada, cara. Mas beleza, ó. Vamos colocar um, ó. Esse aqui mais escuro. Tem... Eu vou colocar mais prata, tá ligado? Eu tenho, acho que, duas opções. Tem essa. Essa. E essa. Eu acho que eu vou... Essa aqui. Ah, e olha ali. Dá pra desbloquear também, mano. Olha só. Mas não me chama atenção. Agora, pesada secundária. Ó, são essas que brilharam. De novo. Ó. De novo. Beleza. Vamos dar uma olhada. Olha como você muda muito o seu personagem, caras. Ó. Vou deixar ele pratão. Também tenho algumas pra desbloquear. Pra mim não faz nenhum sentido essas daqui. Pesada terciária. Ó. São essas daqui que brilharam agora. De novo, ó. De novo. Vamos lá. Se você não prestar muita atenção, cara, parece que não muda nada, tá ligado? Mas tá mudando, sim. Eu quero essa. Leve primária. Ó. Ah, olha ali, ó. São as borrachas, né? Aparentemente. Cara, tem vários modelos. Vários modelos. Várias cores, na verdade, né? Eu vou escolher essa daqui, ó. Também posso desbloquear algumas outras. Olha lá. Olha essa daqui, cara. Essa daqui eu curti. Mas não dá pra mim comprar agora. Beleza. Leve secundária. São outras partes da borracha. Olha lá. Estão vendo aí a mudança, ó. Vou ficar com esse aqui, que é brilhante. Leve terciária, que é a última parte da pintura. Ah, tá. O gorro ali da cabeça. Agora é os panos, eu acho. Cara, olha só. Ó, esse aqui. Também tenho pra desbloquear. Cara, eu acredito que conforme, né, nós formos jogando e lançar, na verdade, o game final, né? Teremos aí N outras opções. Mas já de cara, pessoal, já nessa demo, né? Olha como é possível já mudar os nossos personagens. Isso porque eu joguei quase nada e não recebi quase nenhum item. Conforme eu for jogando a própria demo, porque ela parece que me permite chegar no nível 15. Eu começo no nível 10 e consigo chegar no nível 15. Eu vou ter como mudar ainda mais o personagem. Mas olha aí. Já dá uma diferença gritante, não dá não? Vamos dar um zoom aqui. Olha só de novo aí. Nosso bonitão. Muito diferente, né? Mais um zoom pra ver ainda mais de perto. Cara, olha isso. Galera, graficamente, customização. Cara, você não tem o que falar desse game. É incrível, é incrível. E olha só, cara. Mudou muito, mudou muito. Beleza. Aí, se eu quiser exibir, né? As dicas já, pra não ficar clicando em cada um deles e ir direto, eu também consigo. E ali em lança, você tá vendo ali embaixo o triângulo? Vamos lá. Ó, é como ficou o nosso patrulheiro. Essa daqui é a NU, né? Que eu acabei de criar. Aí tem uma outra que eu havia montado anteriormente. Olha só. Ah, galera. Eu esqueci de fazer o esquema do desgaste, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Visual. Desgaste aqui, ó. Olha só. Olha, mano. Como vai ficando enferrujado o bagulho. Ó, esse aqui até que tá bonitinho, ó. Agora esse aqui, olha isso. Tá tudo destruído, mano. Esse é o limpinho, limpinho, limpinho. 100% limpinho. Todo zoado. Mais zoado ainda. Ó, vou escolher esse aqui, cara. Que é o mais danificado, tá ligado? Ao meu ver. Vamos lá, vamos dar um zoom nele. Galera, olha isso, mano. O ferruge comeu o bichinho. Detonou. Massa, né, galera? Bom, é isso aí. Essa é a Forja, pelo menos o quanto dela tá disponível nessa demo. Logo de início, assim que você começa o game sem ter jogado muito, tá? Já é possível aí você fazer algumas brincadeiras. E espero que vocês tenham gostado. Galera, assim como vocês, eu tô torcendo muito, de verdade, pra que eles corrijam logo esses problemas da demonstração. Que tá feio, tá ruim. Mas eu ainda boto fé no game, eu investi dinheiro nele, porque eu achei muito bonito. Desde a primeira vez, fiquei numa hype gigante. Então, e aí, cara, capricha pra nós, que todos os fãs e a comunidade de Anthem, que já existe e tá forte, antes mesmo do próprio jogo ser lançado, merece, beleza? Galera, não esqueça de deixar seu like, compartilhar. Temos grupo de WhatsApp, o link tá na descrição. Juntos a nós, participe. É um prazer que você esteja lá também. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!